E o Vasco tem pressa, rápida cobrança de falta e o lateral Rauli chuta forte, surpreendendo o goleiro Fernandes, Vasco 1 a 0. O Inter corre atrás do prejuízo, Luiz Fernando cruza e Elcio deixa pra Lima marcar, olha aí, tudo igual, 1 a 1 no placar. Num contra-ataque, Luiz Fernando cruza da esquerda, Lima em posição duvidosa faz Inter 2 a 1. Jogadores do Vasco reclamam muito. Atenção, Vasco no ataque e no desespero, Rauli cobra falta da linha de fundo, Zé do Carmo faz de cabeça, tudo igual outra vez, 2 a 2 no placar.